DDD3399111443, hoje a criançada pode mandar mensagem, não pode, Lamonier? É, não precisa nem falar que eu sou nota mil, não. Fala que a criançada é nota mil, não é não? Hoje já estive com o 02 lá em casa, lá. É, cedinho. Menino Bernardo, já cheirou, já gofou na minha roupa também quando eu tava vindo pra TV. É, o Henrique tá lá recuperando. Olha ele aí, Lamonier! Olha ele aí! Boa tarde, Nicoledes! Estamos todos desligados no Melhor Jornal do Leste. Manda um abraço pra nós aqui em Ipatinga, bairro Betânia. Olha o Davi, que é o da foto aí, é seu fã. Um abraço pra você e toda a sua produção com seu nota mil. Olha, eu tenho um protesto sobre o Davi. Você reparou um negócio? Quando o Galo perde, o Davi não vem com a camisa do Galo? Que torcedor é você, Davi? O Galo perdeu a última, não perdeu ou não? Perdeu pro Curitiba. Aí, por exemplo, o Galo joga com quem? Vai ganhar a próxima. Aí ele vem com a camisa do Galo. Não! Não, tem que ser sempre. Aí não. Ô, Nildo, um abraço pra você, Nildo! Próxima! Boa tarde, Nico! Olha a festa do Dia das Crianças aqui em São Geralto, Miritinga. É o Pedro Paulo. Viva a criançada, Pedro Paulo! Show de bola, né? Legal demais, né? Legal demais, ó! É o Pepe? É o Pepe? Eu tô vendo lá, parece um Pepe. O que você falou lá, mano? Ô, Pepe! Pepe, traz pipoca pra nós aí, Pepe! Ó, cachorro quente tem lá em Lamoninho, ó. Vai vir aqui. Ô, Pepe! Traz pra nós aí! É seu caminho! Próxima! Boa tarde, Nico! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Tô jóia! Quero parabenizar todas as crianças pelo dia delas. Quero agradecer a Deus em especial por essa criança linda que colocou em nossas vidas. O nosso neto Davi, ele é maravilhoso e muito lindo. Abraço a toda a equipe. É o Davi aí! Beijo pro Davi, pra toda a família aqui. Que família linda, hein? Ô, Marlucia! Só se esquece só de falar onde é que você tá. Qual bairro, qual cidade. É, tem que falar. Um beijo pra você. Tá aí, Patinga? Cadê? Como é que você sabe? Ah, já respondeu. Já respondeu em cima. A audiência, né? Ô, Marlucia! Manda o nome de todo mundo aí, ó. Tô vendo todo mundo na foto aqui, ó. Na foto não tem o nome, não tem o nome, não tem o nome. Isso aqui deve ser você. Aqui não tem o nome, não tem o nome. Deve ser a mamãe dele, né? É. Próxima! Oi, Nico! Manda um abraço pra nós. Wander Lúcia, Ana Paula. E pro meu filho, Max William, que fez dois meses terça-feira. Mes-versário comemora também. Somos do bairro Palmeiras. Viva o Max William! É o mes-versário dele aí, ó. É, é... Comemorando o que, irmão, Nica? Com a gravatinha aqui. Poderoso, chefinho. Poderoso, chefinho. Poderoso, chefinho. Todo mês tem um tema. Sabia? É. Oi, Nico! Boa tarde aqui. A Ana Paula queria pedir um abraço pra minha mãe e os amigos de serviço dela. Mariana, Felipe, Letícia e Patrícia. Manda um abraço pra minha avó, Gugu também, Ana Paula. Um beijo pro C, pra sua mamãe. Pra todo mundo lá que trabalha com ela. Um beijo também pros meninos do estacionamento. Lá da esquina da Caio Martins com Belo Horizonte. É, toda vez. Eu tô mandando abraço. Eu mando abraço direto pra vocês. Quem mais pediu abraço no dia desse, rapaz, é... Hã? Você? Não, o que é isso, meu amigo? Isso daqui tem uma pessoa que pediu abraço pra todo mundo lá da empresa dele, não sei o que. Esqueci onde eu vou lembrar daqui a pouco. Deve ser que eu não posso mandar abraço. No mínimo. Ah, tá, padaria lá do Esperança. Próxima. Olá, Nico. Essa é Isadora, minha neta. Como vivemos no Brasil em paz, pedimos a Deus alegria, paz e segurança pra todas as crianças em locais de conflitos, independentemente. É, boa mensagem, Gilberto. As crianças não tem nada a ver com essa guerra, né? Essa guerra que tem toda uma característica religiosa, barra política, barra egoísmo. E a criançada tá lá no meio sofrendo, né? Passou aí, Gilberto. Beirando já 3 mil pessoas mortas nesse conflito. Me refiro especificamente ao conflito de Israel, né? Próxima. Ô, Nico, manda um abraço pra minha mãe, Silmara, e meu pai, José de Tambacuri. Beijo pra você, Gabriel. Beijo pra sua mamãe, Silmara, e pro seu pai, José. A ele aí, ó. Feliz dia das crianças. Oi, ele foi... Nem balão? Onde que ele tá indo de balão, Lamonier? Ah, o País falou que ele tá indo encostar a mão na audiência do VG, que tá lá no alto. Aí sim, o País é bom, né? Comer um feijoadinha hoje tá marcando uma presença, né? Hoje o polegar dele até mais pra cima. Nicometes Felício, boa tarde, sou eu. Sabe por que sempre estou aqui? Não. Por quê? Pra dizer que você é a minha risada nas horas tristes. Eu sou a risada dela. Eu posso ser o Coringa. Tá vendo? É. O melhor lugar pra prestigiar alegria é no VG. Manda um balanço pra Isaías Lucas. Só assida a guilagem freio no assenso. Que Jesus abençoe sempre sua vida. Você mora no meu coração e não paga aluguel. É a melhor parte. Aluguel não. Não paga não. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Hã? Sim! Vamos dar um balanço pra ela lá, se você tá querendo. Olha lá. Sinta aqui lá. Tá lá em freio no assenso. Vamos dar um balanço pra ela em freio no assenso? Balança ele querer, porque quase não fez nada hoje aí. É importante a sua chegada aqui. Vocês estão me ajudando com vocês. Melhorou. Agradecer a casa aí, viu? Ao diretor de jornalismo e a direção da Leste aí. Ficou muito melhor. É.